Hoje eu estou toda exibida com meu óculos no ar. Gente, olha que presente lindo que eu ganhei da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos faz aniversário quem ganha o presente. Quem ganha é a Carmen. Sou eu. Não, não. A gente está brincando porque todo mundo está ganhando presente na fábrica dos óculos, que são descontos incríveis. Não é, Gustavo? De 50% de desconto em qualquer armação. Na verdade não é, mas 50%, é a metade do valor, não é? E as lentes ainda estão com os 16% só no dia 8. Tem para quem assiste a Carmen. É só para quem assiste feminíssima. Então a fábrica dos óculos faz aniversário e quem ganha os mimos é a gente. Olha aqui, super feliz o meu presente. Amei, amei de paixão. Muito obrigada. E não, tu não vai tirar o teu porque a gente tem que mostrar. Ah, já vão vender o meu já. Ah, tá. Então daqui que eu já provo ele. Já vão vender o meu. Olha aqui, gente. Hoje o Gustavo trouxe uma marca super especial. Vamos falar dela então, Gustavo. Esse teu também é óculos? Esse não. Esse não. Olha que óculos lindo, gente. O que que temos aqui? Vamos botar aqui? Vamos botar aqui. Então tá. Vamos lá. Sem o Vanito. Tem o Vanito daí. É. O Vanito. Olha aqui, gente. Que graça. Os óculos são lindos, né? Eu acho que tu podia experimentar alguns masculinos aqui, né Gustavo? Olha que diferente esse aqui, cara. Deixa eu ver. Esse aqui é aquele que tu olha assim. Olha só. Ele é tipo um gatinho. Redondinho. Ele é um redondinho. Mas puxadinho. Olha que lindo. Bonito, né? Tá. Combinou com a tua lente aquela ali. Tu achou? É. Mas eu não troco aqui. Tu viu esse aqui? Ah não. Olha só. Olha esse aqui. Esse aqui é um estilo aviador e tem um sextavadinho no canto de baixo, né? Muito bonito. Olha aqui, gente. Eu adoro. Eu acho que esse modelo de óculos pra óculos de grau, ele rejuvenesce muito a gente, né? É. Esse aqui, cara, ele é um tradicional. É o Home Brook que eles chamam. Ele é um tradicional. Que lindo. Ah. E ele tem no colorido, acho que eu não trouxe aqui. Deve estar lá na loja. Tem um colorido dele escuro. Tá. E eu tenho na linha redonda também, ó. Bem diferente. E ele é fosco? É fosco. Tamanho da ponte pra quem tem nariz fino, né? Sim. Que óculos lindos, hein? Olha só. Titânio também. Olha que lindo esse azul. Titânio, pra quem não sabe, gente. Titânio. Ai, que lindo. É um azul marinho, né? Azul marinho fosco. Ele não pesa nada. 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 Parece que tu tá sem óculos. Isso é muito bom pra quem usa óculos o dia todo, não é? Tem pessoas que tem muita sensibilidade, até por causa da pele, sabe? Hum. E qualquer coisa machuca, dá alergia. E esses óculos, ele promete não ter alergia. Olha esse aqui também, que bonito. Bem bonito. Esse aqui é uma vibe mais masculina, né? É. Eles são um pouquinho masculinos, né? Lindos. Aquele mesmo homebook, só que cinza com vermelho. Ai, que lindo. E ele veste super bem. Vai? Não. E é impressionante a leveza dele, né? Ele envolve. A pessoa que quer fazer uma lente de foto sensível pra escurecer no sol, tu vai ter dois óculos um só, né? Sim. Vai? Muito, muito bom. E Gustavo e esses aqui também entram na nossa promoção. Só que como eles chegaram hoje, eu não tive tempo nem de etiquetar, a gente não viu nota, nada. Sim, não sabe nem o preço, a gente tá mostrando em primeira mão pra vocês. Só trouxe. Olha isso aqui, que coisa mais linda, né? Que show. Olha aqui, gente. Quase. Só que tu não passa despercebido o lugar nenhum, né? Um pouco. Mas quem é que quer passar desapercebido? Um amarelinho e limão, assim. Lindo. Eu achei muito bonito essas peças. Uma cor bem de marca-texto, né? Tá show mesmo. Muito bonito. Ela traz um ar bem descontraído, não é? Assim, uma coisa bem descolada, não é, Gustavo? Gostei. Foi uma compra muito bem feita do Matheus. Não, vocês dois têm muito bom gosto na hora das compras, não é? Olha aqui. Isso aqui tá super classudo, né? Tem muita gente que, muitos homens que usam gravata e querem um óculos esportivo. Claro. Pra descontrair um pouquinho. Um recado feminino pra vocês, assim ó. Homens, invistam nos óculos porque a gente repara sim, não é? Claro, repara. E faz toda a diferença. Gustavo, então vamos convidar as pessoas pra irem na fábrica dos óculos. Ou então, se tiverem possibilitado de ir, dá pra chamar a fábrica dos óculos, não é? Dá pra chamar, aham. Isso aí. Só chamar que a gente vai. Ou então, dá uma chegadinha lá na Berlim, de encontro com a Nova York. Muito fácil de achar. Eu sempre gosto dessa referência porque daí a gente acha mais rápido, não é? É fácil, é fácil. Pega ali a Nova York, no finalzinho da Nova York, tu sai na frente da fábrica dos óculos, que tá toda repaginada, linda, esperando por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí